Festas e Eventos TV Um oferecimento de Coca-Cola Abra uma Coca-Cola, abra a felicidade Hoje eu estou visitando o Golden Class E vou entrevistar os seus proprietários Fernando e Regina Vou começar, Regina, com o Fernando, se me permite? Claro Querendo saber, como está o Paladar Premium? O Paladar Premium, a gente está iniciando as obras Com atraso de seis meses em função de situações burocráticas Mas graças a Deus agora já começamos E agora não paramos mais Vamos falar das novidades Você está com a revista 11ª edição Me conta um pouco dessa revista O que tem aí dentro e parece que ela tem uma novidade Agora que vai ser vendida Como é que vai funcionar? Então, até por solicitação dos nossos clientes A gente se emparcerou com a Gráfica Alvorada Que agora faz a editoração da revista E a gente está disponibilizando ela em vários pontos da cidade Para que todos os clientes E aqueles não clientes também possam Ter acesso a essa revista Ela está com inúmeros eventos Ela está muito bonita Ela realmente A gente é suspeito para falar, né? O pai da criança é de suspeito Sempre acha o filho bonito Mas realmente essa edição Está linda Está imperdível, Zé Isso é muito bom Agora vamos falar de Noiva Fashion E a Regina preparou muitas novidades Que eu já estou sabendo Mas que ela vai contar um pouquinho para vocês Eu e Fernando tivemos uma grata surpresa o ano passado Que foi o primeiro ano que nós participamos do Noiva Fashion E nós ficamos muito contentes com o resultado O stand foi muito visitado Foi uma frequência excelente Conquistamos novos clientes Fechamos vários contratos Até por isso A gente sempre procura renovar Então até por isso Que a gente está acabando de chegar de São Paulo Com várias novidades de pratos Pratos quentes Saladas Doces finos Para também estar agregando mais valor No que a gente tem para oferecer Para a noiva Que vai estar no Noiva Fashion Mas esses empresários Não são fracos não Até porque Eles fizeram uma coisa interessante Porque o Noiva Fashion Já começou aqui no Bufê Paladar, né? Parece que tem mais novidades ainda Me conta um pouquinho mais Exatamente Além dessas novidades dos pratos Que a gente tem uma diversidade Para estar oferecendo Nós criamos alguns bônus Para aquelas noivas Que vão estar fechando conosco Durante o Noiva Fashion Não só durante Porque nós já antecipamos E criamos uma tabela Noiva Fashion A partir de agora A gente já tem essa proposta Onde a gente formatou Com alguns bônus Entre sorteios Vão ter sorteios de manobrista De doces finos De bolos artesanais Enfim Diversas opções Onde vão ter sorteios E já vão ter bônus fixos Dentro do pacote Que a noiva vai estar fechando conosco Nessa proposta Regina, e quais são os pratos novos Que você está trazendo? Olha só, Zé Nós temos desde pratos exóticos Como um magret de pato Uma codorna ao molho cítrico Adoque ao molho de finas ervas E também com pratos mais tradicionais Como um medalhão de pintado Ao molho de champanhe Com amêndoas E acompanhado de camarão imperial E também o medalhão de filé Com encrosta de parmesão E ervas finas Acompanhado de batatas crisp Então, esses são os pratos tradicionais Que são mais procurados do momento E Fernando Como é que são feitas as festas? Geralmente as pessoas procuram no sábado Deve ter um grande fluxo de procura Como é que você lida com isso? Como é que funciona? Olha só, Zé Marcio Quero até aproveitar o espaço Para falar Que nós podemos executar a sua festa Onde você quiser Nós temos hoje Em Campo Grande Vários outros espaços com qualidade Onde nós podemos executar a sua festa A gente leva toda a infraestrutura Mesas, cadeiras Enfim, todo o aparato necessário Para a gente estar realizando E concretizando o seu sonho Olha, quero agradecer pela entrevista, Regina Obrigada, Zé E por você também, Fernando Ter conseguido essa entrevista para a gente Imagina a gente que agradece Zé Marcos, eu queria te falar uma coisa Já que o Noiva Fashion já começou aqui E no Noiva Fashion A gente vai oferecer jantares Todas as noites Para os nossos clientes Eu gostaria de convidar você Para a gente jantar Muito obrigado Vou apreciar então A gastronomia do buffet paladar Fique com a gente Visite mais o nosso site www.eventostv.net Festas e Eventos TV Há sete anos Você e todo mundo vê